Fala família Rock, família Total Health, Rafa Casagrande passando aí na sua timeline pra te informar aqui, sexta edição do Golpe Games, hein galera? Reunimos mais de 7.500 atletas e claro, o nosso setor do ciclismo indoor não podia ficar de fora. E Total Health, nossa parceira, tem que estar presente conosco com as bikes, com toda a sua estrutura. E é isso pessoal, parceria, rock, Total Health, o Jim, vem com a gente, pega essa vibe aí neném. Fala galera, meu nome é Lino Demoro, sou professor da House of Cycle, rock. Estamos aqui no Golpe Games 2023, esse evento multiesportivo e temos a presença das bikes da Total Health. Uma excelente bike pra você praticar o seu esporte de ciclismo dentro da sua academia, dentro da sua casa. Não perde essa oportunidade, conheça essa bike que é sensacional e vem curtir esse evento com a gente, vem pedalar. Então você que ainda não conhece a marca, não conhece a Bike Total Health, é oportunidade de entrar lá no site dos caras e conhecer esse equipamento que é show. Vem pedalar com a gente, segura aí neném!